Oi gente, tudo bem por aí? Espero muitíssimo que sim, meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal vídeo de looks reais, estou com um look aqui, acabei de gravar um vídeo, mas eu vou sair, então eu estou considerando este look um look real, porque eu tô inclusive de sapato, né? Mas quando eu gravo, eu gravo descalça Vamos lá, deixa eu mostrar os detalhes, eu estou com esse brinco que eu não acho muito maravilhoso da Shein, maravilhoso assim, a qualidade dele, tá? Eu acho que visualmente ele é bem bonito, mas o material não é grande coisa Também da Shein, deixa eu segurar aqui, tem essa pulseira que não está focando, foca celular, me ajuda Aí, ela é dupla, tá vendo? É bem basiquinha, é só pra não usar a mesma de sempre, que eu só uso a mesma que ela tem Você já sabe qual é, né? Aquela que tem um negocinho assim, que brilha e tal E aí o relógio, que já é o de sempre, me perguntaram a marca, ele é séculos, e eu tenho há séculos Mas eu já tenho há muitos anos, é porque eu quase não usava, e eu tô com um anelzinho aqui só pra constar Não é da Shein, enfim, anel basiquinho, o vídeo que eu gravei foi o vídeo de sapatos ali, as etiquetas do sapato Blusa da Renner, é aquela blusa que parece um veludinho, que eu não uso há um tempão Eu nem sei quando foi a última vez que eu usei, falei, ah, vou botar essa blusa Esse cinto, ih, meu Deus, eu gravei o vídeo inteiro assim, sem passar no passante Olha o que a pressa não faz, mas esse cinto aqui eu não lembro se eu comprei na Renner ou comprei na Shein Porque nos dois lugares tinha desse cinto, ele é bem mais ou menos E o bom é que ele tem esse negócio aqui, que é móvel, né? Então você consegue ajustar o cinto Essa bermuda que já está ultra amassada, de tanto que eu sentei pra colocar calçado É da Hering, já dei a dica aqui do Outlet da Hering Ai gente, um look clarinho assim, tem o seu valor, né? E eu não era uma pessoa de usar muita coisa clara Mas enfim, voltando, falando do Outlet da Hering Eu vou deixar aqui, passando na tela, porque eu não sei se é Hering Spouse Se é Espaço Outlet Hering, Espaço Hering Outlet É alguma coisa assim, vale muito a pena Porque assim, já é um site de Outlet, então já tem desconto Só que eles fazem, ai, tô com a louca Só que eles fazem descontos progressivos Então assim, além do desconto, tem Se você comprar duas peças, sai a tantos por cento mais barato Se você comprar três peças, quatro peças Então às vezes junta eu, meu marido, ele compra coisa pro filho dele E vale muito a pena Eu não lembro quanto custou, porque já tem tempo Que eu comprei E agora eu vou mostrar pra vocês o item que é novidade Porque eu gravei o vídeo e mostrei da promoção da Hering Da Black Friday, gente Dois calçados, primeiro por 135 E depois ficou dois calçados por 159,90 Aí eu comprei essa sandália Que eu vou estrear agora Pra ir na rua Basitinha, né? E esse detalhe aqui não é metal Eu falo até no vídeo Onde eu apresento Ele é maleável Sextou, estou com uma amiga aqui, ó No provador do lado Tô no provador da Riachuelo Mas não vim provar nada Ela que veio Viemos ao shopping Deixa eu mostrar o louquinho Ah, tem um espelho ali Passei na Renner Passei Depois eu mostro pra vocês O que que eu comprei Aliás, não sei De repente eu uso até amanhã No aniversário dela Vou começar de cima pra baixo, ó Brinquinho da Shein Fiz essa composição aqui De dois colares Também da Shein Também da Shein É esse bracelete Que saiu do lugar Que eu tava apertado aqui, ó Tempo que eu não uso Também Shein Esse anel que sempre aparece E esse relógio Que também sempre aparece por aqui Essa camisa Eu acho que eu não gravei vídeo dela Ela é uma camisa masculina Que eu comprei Olha de Machin Bolsa Também de lá Não indico muito não Aliás, essa alça nem é dela Essa alça é de uma bolsa Que eu também comprei lá E tipo Já se foi De tão vagaba que é Esse cinto também aparece muito por aqui, ó Pra quem nunca viu É o truque do Elastiquinho de silicone E aí da Renner Tem essa bermuda Que eu já tenho há um ano Gente, esse provador da Riachou É bom, hein Vou vir gravar aqui E esse mocassim Que eu tô estreando Já dei uma volta No shopping E ele é Uma delícia Como eu falei no vídeo Quando eu mostrei Ele é super confortável E é isso Então esse é o lookinho Pra passear no shopping Sábado à noite, né Ontem fui no shopping Com a minha amiga Hoje é o aniversário dela Vamos sair Para comemorar Vamos para um bar E eu Cismei que eu queria vestir Esse conjunto Que é da Renner É vendido separadamente Primeiro eu comprei A bermuda E aí Eu não consegui usar Só que quando eu fiz o provador E eu comprei a bermuda Que ela tava na promo Eu achei o blazer caro Sabe? Aliás, eu vou dobrar aqui Pra ficar mais curtinho Pra ficar mais no tamanho do blazer Depois eu dobro E aí Vocês vão ver na foto Se eu dobrei ou não Na verdade E aí Esse blazer entrou na promoção Ele é um blazer Ó, deixa eu mostrar A risca é azul Não é preta Ele é Bem fresquinho Tá vendo? Não tem forro Não tem nada É viscose Com linho E aí Pra complementar aqui O look Coloquei Essa blusinha, né? Esse topzinho Que é bem básico Então aqui Se eu tivesse só com short Eu fatalmente não usaria com esse top Mas quando você coloca uma terceira peça Você fica mais arrumada Nos pés Novidade Até então Porque eu comprei ontem Na ida ao shopping com ela Tava doida por uma sandália assim De saltinho bloco E dourada Nesse tom de dourado Essa daqui é da Beira Rio E eu comprei na C&A Ontem quando eu comprei, né? O dia que eu tô gravando o vídeo Não tinha no site Aí eu nem usei o meu código de consultora na C&A Comprei logo na loja física Porque eu já procurei em vários sites Tem muitas lojas vendendo aquele tom de dourado Vou botar aqui um exemplo Esse tom de dourado mais forte Que eu prefiro, na verdade Esse tom Esse metálico aqui Que é um douradinho mais suave De acessórios Ah, deixa eu mostrar o cabelo O cabelo tá lavado, nem secou Aí eu só dei uma puxadinha aqui, ó Dividi no meio Dei uma puxadinha aqui Que eu tenho franja E atrás prendi com a piranha Uma piranha douradinha Que eu não vou tirar não Porque foi meio difícil pra prender aqui A bolsa Que já tá cansada de aparecer aqui O relógio que já tá cansado de aparecer aqui De acessórios Coloquei esse bracelete Que tem um brilhinho da Shein Esse aqui foi um conjunto de braceletes E esse foi o único que restou Essa solitáriazinha Que também é da Shein Não está focando E esse daqui também é da Shein É de um conjunto Esse daqui eu também já... Enfim, são acessórios que geralmente Aparecem por aqui A argolinha que o marido me deu Esse daqui é ouro E esse é o look completo Temos uma cama já pronta Pra quando a gente voltar Que a gente vai voltar, né? Tarde, vamos beber Então já deixa a cama arrumada Pra ter menos trabalho E é isso Vou comemorar com a minha amiga Vocês já estão vendo a foto aí E vamos para o próximo look Que acho que vai ser amanhã Amanhã vai ser o look básico Que eu vou só almoçar Na casa da Sogrita Tchau Domingo E como eu falei Vamos almoçar na casa da Sogrita Tô aqui com cabelo Que não penteei Tô zero make E eu vou zero make Na verdade eu vou passar só o serum E protetor solar Quando for ao banheiro Aí também passo uma escova Aqui nesse cabelo Mas não vou fazer nada de especial nele De repente dou uma prendidinha Assim do lado Não sei Mas vamos aos acessórios do look Tô com esse brinco aqui Que é da Shein Tá vendo? Ele tem essa parte aqui Animal print O óculos também é da Shein Já vou falar da calça Que também é da Shein A calça é a primeira vez Que eu tô usando É aquela calça que eu comprei Na venda relâmpago, né? Na antiga venda flash E eu procurando o bolso Que ela não tem Comprei tamanho G Então ela ficou grandona assim Mas eu gostei da proposta A única coisa que eu vou fazer também Quando for ao banheiro Que tem uma tesoura lá A tesoura não tá aqui É dar uma diminuída nesse cordão Mas a minha ideia É não ter o cordão É ajustar a calça Não sei também, né? Mas se eu for ajustar Eu vou tirar o cordão E aí vou pedir pra costureira Dar uma costuradinha aqui Nesses buraquinhos Enfim Estou com bermudinha por baixo Aquela bermudinha, né? Que não deixa marcando as coisas aqui Que não deixa marcando a racha da... Ah, do meio, né? Vocês sabem o que eu tô falando Ah, também é Shein Essa blusa É tudo Shein, gente A blusa também É Shein Basiquinha de malha E aí coloquei esse anel Pra ficar na vibe aqui do... Do brinco, né? É tipo de osso Que chamam e tal Não sei onde comprei E aí pra fechar o look Essa sandália Da Renner Pra calça não ficar arrastando Tá vendo? Porque ela é mais altinha E aí a calça não vai Arrastar essa sandália Pra quem não viu, né? No vídeo de comprinhas Ela é muito, muito, muito Confortável E acolchoada E aí vou com essa bolsa Porque eu acho que É a única preta Que eu tenho mais Informal, digamos assim Ela tem uma alça comprida Eu acho que eu vou até usar Com a alça comprida Mas queria mostrar pra vocês Por exemplo Que eu tenho duas bolsas pretas Que eu acho que Não combinariam com o look Não sei Ó, eu tenho essa Que é da Shein De corrente Eu não sei se corrente tem a ver Sei lá, né? A gente tinha pegado umas nóias E tem essa daqui Eu acho que é muito Arrumadinha Se bem que quando eu fui no shopping Eu usei um conjunto Que era desse estilo de tecido Também com preto E fui com essa bolsa Mas hoje, sei lá Não gostei Então eu vou com essa Esse é o look Completo Bem básico Sábado Estou aqui no provador da Renner Eu não costumo gravar provador Final de semana Mas meu marido veio aqui Na Barra da Tijuca Fazer umas coisas de trabalho Falei Então eu vou aproveitar Tu me deixa no shopping Eu gravo A gente volta pra casa E aí Com esse negócio de jogos da Copa Jogo do Brasil e tal Tá uma loucura Pra conseguir gravar Então Pra esses dias de correria E preguiça O que a gente faz A gente vai de vestido Esse vestido Chegar pertinho aqui Esse vestido é da Renner Do ano passado Acho que ele já tem até mais de um ano Acho que foi nessa época De final de ano Ele era mais comprido Eu não sei se vai ter link dele, né? Ele era mais comprido E aí eu levei na costureira Pra poder usar com rasteira Falando em sandália rasteira Opa Essa é aquela Deixa eu mostrar assim Essa é aquela da Renner Basicona, né? Minha variza aparecendo E tô estreando Finalmente a minha mochilinha Da Shein Que eu trouxe Que eu comprei, na verdade Justamente pra esses dias de provador Pra trazer calçados Tem dois pares de sandálias aqui Que eu vou usar Vou usar a sandália dourada Pra gravar esse provador E aí a mochila Deixa eu segurar mais assim A mochila ficou perfeita De acessórios Não gosto de colocar brincos Muito chamativos Pra fazer provador, não Então eu coloquei Essa argolinha Que minha mãe me deu De aniversário Que eu amo Que ela é tripla Tá dando pra ver? Acho que dá, né? Meu cordãozinho de ouro Do dia a dia O relógio que já tá cansado De aparecer aqui E o anel Que já tá cansado De aparecer aqui Então agora eu vou correr Pra conseguir gravar No pouco tempo que eu tenho E esse provador Vocês vão ver aí mais pra frente Oi gente Último look real Deste vídeo Como vocês estão percebendo Look Olha o inspirador Look Para jogo da Copa Espero que o Brasil Tenha passado pela Coreia E o jogo vai ser aqui em casa E meu marido acabou De aumentar o volume da TV Que ele chegou Foi buscar a mãe dele Ó Vamos começar aqui Com o cabelo Que eu só fiz aqui Meio preso Com essa chuchinha Tá horroroso É que meu relaxamento Já venceu A progressiva também Vou fazer agora No final de semana Aí coloquei esse brinco Da Shein Que eu amo Esse anel Vou mostrar Não Mas esse anel Vou mostrar assim Ele A gente tem Eu, minha mãe e minha irmã A gente tem Desde a Do Pan Americano Que foi aqui no Rio De 2007 Minha avó Que deu pra gente Essa blusinha Foi a única Que eu comprei Eu acho que eu já devo Ter falado isso Porque eu acho que eu já mostrei Os outros dois looks Anteriores Mas foi a única Que eu comprei Para a Copa A minha ideia Era realmente usar Coisas que eu já tinha Esse cinto é da Shein Ele é maravilhoso Esse tom de verde A blusa também É um tom de verde Mais parecido com o cinto Do que esse Que vocês estão vendo Esse short É de discolinho Muito antigo Da Renner Ele vem com Uma faixa, né Do próprio tecido Mas eu preferi Colocar o cinto E essa sandália Que eu ia até Desapegar dela Que ele é de plástico Mas para coisas assim Bem formazinhas Acho que ela fica bonitinha No pé Então é isso Esse é o lookinho Vou lá correr Para colocar as coisas na mesa Que o povo vai chegar Para comer, ver o jogo E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Ó, interfone Meus pais estão chegando Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo de looks reais A gente se vê nos próximos vídeos Aqui do canal De looks reais De comprinhas De provador E etc, tá bom? Um beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau